Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, eu sou o Bruno, e eu sou o Gu, e eu sou o Hans, e nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite, barra Thiago Furacão, bom rapaziada, como vocês sabem a gente tá fazendo uma semana bem diferenciada pra vocês Trazendo lendas novas, e por isso o Thiago ele tá ajudando nós, até trazendo em algumas lendas dele E essa casa que a gente tá aqui na frente, que tá atrás galera, é uma lenda que fez bastante sucesso no canal né Uma das mais importantes até, que é a casa do velho louco, casa do velho louco consiste galera, que ele morava aqui ó O terreno dele é muito grande, mas é muito grande mesmo, tanto que a gente fez bem dizer um rali pra chegar aqui, tá entendendo? E assim ó, esse velho aqui era aqueles velhos rabugento, que muita gente tem na cidade, tá ligado? Tipo, passa menino aqui, ele tá com pedra, xinga, sabe aqueles velhos doidão? Mesma coisa E acabou desse velho vindo a morrer, tá? E ele quando, antes dele morrer, ele pediu pra ser enterrado nas terras dele E a gente tá aqui na casa dele, só que tem uma parada, ele foi enterrado mesmo, num lugar mais pra frente dele aqui Primeiro a gente vai dar uma olhada na casa, depois a gente vai lá no túmulo né Bruno? Vai lá no túmulo dele mano, que é o mais sinistro da casa É o mais sinistro, e lembrando é o seguinte tá, que nem o Thiagão tava falando Há rumores aqui à noite, que acontecem algumas coisas tipo paranormais aqui né Paranormais E até, eu sou brabo pra vir aqui à noite, se vocês quiserem Você viu que a casa é no meio do nada né Mas não tem nada, nem animal eu não vi Não dá pra ver a casa lá do lado Não, é isso aí cara, vamos dar uma olhadinha na casa? Vamos lá Então vamos dar uma olhadinha na casa e ó rapaziada, a gente tem bastante gente, isso é muito bom também A gente fica mais à vontade Quando a gente chegou aqui, o Thiago tá gravando um vídeo também Teve bastante já, bastante barulho, bastante coisa esquisita Mas é uma casa galera, bem simplesinha aqui ó Aqui tem um cômodo que provavelmente seria uma dispensa, acredito que seja uma dispensa Ou banheiro, né, não sei se arrancaram É estranho que esse cômodo não dá pra dentro da casa né É verdade Só essa parte aqui que tem fogo, a casa inteira não tem fogo É mesmo, é mesmo, já reparado Não tem mesmo Mano, e é uma casa bem simples Cara, eu imagino o trabalho desse velho pra morar aqui Porque quando a gente mora muito... O que é o velho aqui ó Hã? O senhor Paulo 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 O que é? Paulo A pessoa quando mora muito afastada assim da cidade, o cara tem um certo trabalho né Em alimentação, em comida E eu não me vejo aí, eu não me vejo Pelo menos eu velho morando numa casa dessa no meio do nada mano Não tem, imagina, saúde, alguma coisa, ferrou Não tinha nada, ninguém por ele No caso, o cliente falou antes pra nós O que que foi? Quando tu falou pra nós, que quem enterrou foi a vizinhança ainda né A vizinhança? Como ele tinha pedido pra poder se enterrar nas terras, a vizinhança fez o pedido dele Sim, ainda que fizeram isso Sinistro né Bruno Aqui provavelmente era o quarto dele ó É, aí tem uma cama galera, aqui tem uma cama, um guarda-roupa, o Guto tá ali Tem uma cama bem velha Guarda-roupa não tem nada aí Guto, diferente no guarda-roupa? Não, só um papel rasgado só Bastante sujeira galera Só que assim ó, não foi depedrado né, porque os vidros tão tudo inteiro Minha mãe tem muito barulho Tem muito barulho Muito de dia tem barulho Hã? Ele morreu mesmo, abandonou, mas alguém ficou Sim Alguém deve ter levado algumas coisas Aqui é o banheiro ó Ah, provavelmente né, o pessoal mesmo que mora ao redor Não tinha ergueiro, não tinha nada Não tinha nada Eu nem sei como que ficou as terras Sim, aqui também é um outro quarto galera aqui ó Olha o pente de cabelo dele É Cara, é uma casa É, cabelo bem simples né É, cabelo bem simples né Sim Eu vou bater na porta Barulho esse cara faz Olha só como é o terreno do cara, é bem grande galera Aqui eu tava vendo ó, tinha poço de água provavelmente Tinha poço de água aqui provavelmente ó Né Ali tinha alguma construção também boa Ali naquela parte É, ali tinha alguma coisa né É Ali devia ter alguma coisa Só não Mas tu sabe o que que era ali não? Não dá pra saber né Quando eu vim já era desse jeito Já tava destruído É E é o seguinte O túmulo dele fica lá no topo daquele morro ali ó Que era a boca daquele Vamos lá É lá em cima É lá em cima Ah não é aquele de uns com a casa Não, mas isso aqui era tudo dele Caramba Então a gente põe ele era rico Ele era muito rico Mano imagina tudo isso aqui de terra Ó Muita gente a gente não sabe A gente é da cidade A gente não sabe Só isso aqui Eu tô vendo uma fortuna na nossa frente E ninguém sabe O que são esses aqui ó Alcalipto Esses alcalipto aí são uma fortuna mano E é onde o túmulo dele tá No meio do alcalipto Sério? Sério Olha que bagulho louco Então bora lá mano Vamos colar lá em cima pra ver? A casa a gente vê aqui Mas acho que eu quero mais ver o túmulo Então vamos lá no túmulo Eu já tô me cargando Bacia de água aqui É eu tava vendo ali Provavelmente que era pra animal também Um negócio aí provavelmente Bora, bora Rapaziada é o seguinte Agora a gente vai lá no túmulo E vamos trazer tudinho pra vocês Vamos mostrar o túmulo Mano que nem o Thiago falou É sinistro Vai ter data Se vocês olharem bem em volta Vocês veem bastante coisa viu Em volta na casa Tipo o que? Olha bem pra vocês veem Se escondendo? Tipo o mato esconde as coisas Ah não, sim Então a gente tá no meio do matagal né Talvez até tenha construção No meio daquela mata ali Que a gente não sabe Deve ter talvez outras coisas Que a galera não descobriu ainda né Isso é um lugar bastante afastado Bora lá Bruno Então vamos lá em cima Ver se a gente acha esse túmulo Rapaziada então Pra gente chegar lá no túmulo A gente vai ter aqui de caminhonete Então ó Vocês vão subir aí É né Bora E eu vou na boleca É lomba É agora você pode deixar comigo tá Agora que tu vai acreditar Não não Agora você vai deixar comigo Porque o bagulho é louco Gustavo Furacão Ô Gustavo Cadê a chave? Valeu Já que o Furacão vai ser arrependido Na minha garupa Rapaziada O Gu tá lá atrás Não vai fazer merda Derruba os piados da caçamba Ô Gu Oi Se eu fosse seis vai me segurar Vem Ah vai logo Eu ia lá Mas depois eu pensei duas vezes Bruno Bruno Olha Os caras estão se escurando Tá louco Não Bruno 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 Vai derrubar todo mundo Vai derrubar todo mundo Vai ser a lenda dos 10 caçadores Será que vai ser a última lenda nossa? Eu acho que o Thiago nunca mais traz ele na lenda Descontra isso daí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Não vai querer gravar com nós Ó Não vai querer gravar com nós Segura aí Dava melhor sem tentar Rapaz Eu tô no toque da nave Relaxa Deixa comigo Nossa Olha o jeito que o Gu tá ali no meio Tem que dar o troco dele depois Vou dar Ô Bruno Vai ter volta hein Vai ter volta Vai ter troco Senhor Deus Você super para Olha aqui Desenvolvado Isso aí não para Só tem um lá atrás Os outros dois caiu Vou derrubar só mais um agora Olha o buraco Nossa Esse senhor Vai tombar agora Não toque Isso aqui não tomba não Que tamanho Vai ter volta hein Tá vendo Pode ser carinhoso Ele vai pegar o pote de sorvete Ele vai pegar o pote de sorvete E colocar o dentro Vamos passar Então bora continuar A gente tá chegando agora No túmulo do Bem louco Bem louco Ali ó A esquerda Nossa Pode ir Nossa senhora É aí ó Olha o túmulo aí É aqui Nossa senhora Tá vendo né Tomara que o alto não assista esse vídeo Chegamos? E aí Gui Que você ia atrás Me paga Que você ia atrás Vai ter votos Olha o outro ali Eu só via os braços Os braços Com as veias Mano do céu Olha o cabelo E aí Gui Vai dar ruim No túmulo Mano Isso é louco Fica ali no meio Ali no meio Vamos lá ver o túmulo então Ó o lombo cascando O que que você tá rindo lomba? Olha a cara deles ali É os caras Eu não tava vendo Eu tava Os caras em choque Foi muito bom Foi muito bom Ficou com medo Ah eu não gosto muito desse negócio de adrenalina né mano Você gosta mais de ir sentar no restaurante Comer É Não sei isso mas já Vamos fazer você gostar É Quem de cara com ela Quem tava dando todas as dicas Era avanço A almoça vai vir assim ó A almoça vai vir assim ó Vai desvagar e do nada acelera É É a palavra desse jeito Pra arregaçar Mas olha Eu me lembro Que eu não fiz o que eu não fiz O que eu não fiz Bora lá De lado Deve embora que ficou assim né Ficou 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 Foi líder Eu não tô achando graça Bora lá mano A alma ficou lá né Bora lá ver o túnel O túmulo agora Bora Bora lá Ó Agora chegou mano Agora falou de brincadeira ó É agora coisa séria O túmulo tá aqui Na verdade Não é só o tubo, é a capela, né? Pelo que eu vi, é a capela. Foi feito tipo uma capela pra ele, mas ele tá enterrado aí mesmo. É o tubo. Vamos lá. Eu quero abrir. Então vem, pode ir, fica à vontade. É, tem que ir no meio do mato aqui, é. Eita pica, mano. Ui, você vai pescar um buraco, mano? Tá mole aí, Bruno. Quer que eu vá na frente? O chão não é duro. Vai pescar um buraco? Eu vou até ir na frente, depois vai que eu caio no buraco, ele não me fecha. Ô, Boto, tenta passar aqui esse lugar, que eu acho que é um buraco, mano. É um buraco, não? Será, não? Vai lá, Gô. Mano, não. Caraca, né? Acho que deu, mano. Esse aí é o tubo. É aquele tubo antigo mesmo, né, mano? É o tubo antigo. E, ó, 1946. Caraca, tá ali em cima. Onde que tá? 1940. Vem aqui, galera, não sei se dá pra eu te dizer direito. Isso é um tubo do nada. Pô, mano, que louco. Vamos entrar? Vamos. Vamos entrar ainda. A voz é louca, ela já vai entrando, mano. Já vai indo na frente. Eu tô com medo de ser buraco, sabe? Tem que ir dentro? Não, buraco aí não tem, não. É pisar no buraco, calar com... É. Eu não quero pisar em cima de ninguém. Não é, não? Acho que não é consigo. Então. Já foi. Ah, então, tipo, aqui embaixo, aqui, tem alguém enterrado. No caso, o velho louco. O velho louco. Tá enterrado embaixo. Ai, só eu que tô aqui. Eu não vou entrar aí, não. Você é louco? Ah, então, eu vou sair. Cava agora. É, agora que eu vou escavar. E aí, Boto, o que você achou? Mano, eu achei bem interessante. E é bem isso, Ezo. Porque eu também estudei um pouco sobre isso. Muito antigamente, os caras podiam ser enterrados dentro da sua própria propriedade. Verdade. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia não. Mas antigamente podia, cara. Antigamente podia. E tá bem propício até o lugar que ele foi enterrado. Porque geralmente quando o cara tinha um certo terreno grande, ele sempre gostaria de ser enterrado na parte alta, mano. Não sei por quê, mas tá isso onde eu estudei. Cara, e como você achou o túmulo inteiro, hein, mano? Cara, deu trabalho, cara. Deu? Nossa, cara. Antigamente era tudo eucalipto. Eu vim de lá andando, explorando até que eu consegui encontrar. Caraca, mano. Mas foi isso. Legal, cara. Não, não. Não, não. O pessoal rico, quando tinha o túmulo assim, por perto eles enterravam o tesouro deles também. Sabia disso aí. Agora parece que eu quero achar. Mas ele era sozinho, que nem o Thiago falou, mano. Por isso que enterra junto com ele. Ah, enterra. Os caras roubam isso, sim. Os caras devem roubar, olha aqui. Tá defendado. A casa dele foi saqueada, né, cara? Esse túmulo aqui quem fez foi a vizinhança que fez pra ele. Não, e você viu, ó. Tinha a porta. Deve ser aqueles tomando fechado, que tinha foto. A galera se detonou. A próxima vez que nós vim aqui, eu vou trazer o detector de metal. Pra ver se acha ouro, tesouro. Pra ver se vai dar alguma coisa aí. Até mesmo armamento, cara. Porque o pessoal desse negócio de sítio tem muito armamento. Hum, cara. Eu acho que de tanto ele é pedrejoso, eu sou pedrejado por mão dele, ó. É. Ele é detonado. Então é isso aí, galera. Mano, muito da hora, muito mesmo. Vamos vazar, vamos vazar?